Ter um filho é um sonho de muitos casais, mas para alguns o desejo é um desafio. E é aí que entra a adoção, um verdadeiro ato de amor que permite conectar crianças que sonham em ter uma família a pessoas que sonham em ser pais. E amanhã, dia nacional da adoção. No Brasil, gente, mais de 4 mil crianças aguardam por um lar. A adoção, ela é a minha vida. Uma decisão que mudou a vida de Luciane e Aquilino. Juntos a 17 anos, o casal tinha dificuldades para engravidar. A adoção, que já era um desejo antigo, se tornou o principal caminho para ser mãe. A adoção estava no meu coração, então acho que ela já iria acontecer de qualquer maneira. Então coincidiu a situação, né? Então, após a gente estar se relacionando por um período, ele sendo vasectomizado, a gente optou pela cirurgia da reversão, da vasectomia. E também, na época, a gente chegou até a ter alguma consulta, ver alguma coisa em relação à fertilização in vitro. Porém, absurdamente caro e as chances eram muito pequenas, né? Então, paralelo com a cirurgia, a gente entrou com o processo da nossa primeira adoção, do nosso primeiro filho. Era o pequeno Alexandre, de apenas dois anos. Luciane conta que todo o processo foi bem rápido. Ele durou em torno de dois anos, todo o processo. De entrada da documentação, entrevistas, até a gente ser habilitado para a adoção. Foi bem rápido, né? Foi muito rápido na época. Após a habilitação, o Alexandre chegou para nós em um mês e meio, mais ou menos. Foi bem rápido o primeiro processo. É, no começo não foi fácil. Para mim, até foi mais fácil, porque até ele começou a chamar eu antes de pai e a mãe de tia, porque ele já estava acostumado no recanto a chamar tudo. Lá só tinha mulheres, então tudo era tia, né? Tanto que ele me chamava de pai e chamava a Lu de tia, né? Até começar a chamar de mãe. Mas não teve muita dificuldade nisso, não. Foi bem tranquilo. Em Cascavel, para adotar uma criança, é preciso procurar a vara da infância e da juventude. Os interessados participam primeiro de uma capacitação, antes de serem habilitados. Nós aproximamos eles da realidade da adoção. A nossa intenção, para além de avaliá-los, nós temos uma função avaliativa, é prepará-los para a adoção. É prepará-los para receber a criança ou o adolescente por adoção, para que eles entendam a realidade dessa criança, desse adolescente, que foi destituído do poder familiar, e para que eles possam oferecer o cuidado da melhor forma possível e essa adoção seja bem-sucedida. Depois disso, eles entram na fila para adoção. O tempo de espera, segundo o juiz, depende do processo de destituição das crianças e do perfil escolhido pela família adotiva. A destituição do poder familiar costuma ser rápida, porque é uma situação que se parte. Já esgotamos praticamente tudo o que poderia ser feito. Então, pouca coisa tem para se discutir ali. É uma última oportunidade de defesa para esse pai e para essa mãe. E uma vez resolvida a destituição do poder familiar, a adoção tende a ser um processo rápido. Então, são raros os processos de adoção que poderia se dizer que enroscam. A regra é 60 dias está resolvido, a adoção. Mas para chegar na adoção, eu tenho que passar para uma destituição do poder familiar, que vai demorar aí seus seis meses, em média. E antes disso, teve um período de acolhimento. E mesmo em destituindo, eu vou ter gente que não quer ser adotada, ou gente que quer ser adotada, mas não encontra pretendentes. De acordo com o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, hoje são 4.806 crianças e adolescentes disponíveis para adoção. Quase 70% delas têm mais de oito anos. Eu acredito que essas crianças, elas ficam de uma certa forma invisibilizadas. O adotante, ele não consegue imaginar que a criança de 10 anos, o adolescente de 12, de 15 anos, pode ser um adolescente estudioso, afetivo, alguém que tem planos para o futuro, alguém que deseja ter um pai e uma mãe. Então, infelizmente, eles ficam invisibilizados no acolhimento, o adotante não tem acesso, e aí cria, tem um estigma, infelizmente, a adoção, e ele cria essa ideia de que ele não daria conta. Quando Alexandre completou seis anos, Luciane e Aquilino entraram novamente na fila. Eles aceitaram um perfil mais amplo. Quatro anos depois, Júlia chegou. Eu orava muito para Deus. Eu orava e eu falava assim, Deus, quando a minha filha chegar, que ela seja perfeita aos seus olhos. Só isso que eu quero. E Deus cumpriu com essa minha oração, com esse meu pedido, que ela veio muito além do que eu imaginava. Ela veio realmente perfeita aos olhos de Deus. Para o casal, hoje a família está completa. A missão agora é apoiar novas adoções. Eu acredito que toda criança merece ter um lar, merece ter uma família, merece ser amada, merece ser cuidada. Me corta o coração saber que alguma criança não tenha isso, ou não tenha essa possibilidade de ser acolhida, de ser amada. É, muitas pessoas pensam também que estão fazendo um favor para as crianças. Na verdade, está fazendo um favor para elas mesmas. Porque a gente fica mais completo na adoção do que a própria criança. Eu acho que eles é que não os adotam como pais, e não nós que adotamos como filhos. Para quem está pensando, eu dou a maior força, o maior incentivo, que eles não vão se arrepender. Vou dizer que é fácil, não é fácil. Tem despesa, tem um monte de coisa. Mas é gratificante, o teu coração fica cheio de amor, cheio de alegria com isso.